Música Os deputados que integram a bancada do Oeste se mobilizam para conseguir o aumento da oferta de voos diretos entre Chapecó e Florianópolis, ida e volta. Nesta reunião, realizada no gabinete da presidência, os parlamentares receberam os secretários de Estado da Fazenda, Cleverson Zivert, e dos portos, aeroportos e ferrovias, Beto Martins. Os deputados reclamaram que duas companhias aéreas não operam nesta rota e a terceira oferece apenas um voo direto por dia, sem a necessidade de fazer escala em São Paulo, mas apresenta problemas. Existe hoje somente um único voo que muda constantemente. A cada semana muda o horário, muitas vezes até cancelado. Com quanto que de Chapecó para São Paulo tem boa demanda, Florianópolis e São Paulo, igual. Mas, infelizmente, internamente dentro do nosso Estado, não. No verão, inclusive, as companhias aéreas colocaram voos de Chapecó para outros destinos, como Fó de Iguaçu, Goiás, Porto Alegre, enfim, navegantes. Mas, infelizmente, agora só temos essa única oportunidade. Os deputados questionaram o secretário de Estado da Fazenda sobre a possibilidade de oferecer benefícios fiscais às companhias aéreas para que elas tenham mais interesse em operar no Estado. Um acordo de 2019 com o CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, prevê a redução do ICMS para aquisição de querosene de forma escalonada, passando de 17% para até 7%, dependendo do número de voos regulares oferecidos. Os participantes da reunião lembraram que o combustível representa 40% dos custos das companhias aéreas. A Secretaria da Fazenda já tem uma aprovação do CONFAS desde 2019 para estabelecer novos parâmetros e estimular, naturalmente, com que as companhias aéreas possam vir para cá, aqui se instalar e criar justamente esses voos. Então, nós temos certeza que com essa mobilização feita pela Assembleia Legislativa, junto com o Poder Executivo, na liderança do governador Jorginho Melo, nós teremos condição de, em conjunto, criarmos as soluções melhores para o Estado. O secretário de Portos, Aeroportos e Rodovias lembrou que a falta de voos nesta rota afeta a economia do Estado e levantou a possibilidade de uma empresa de menor porte assumir o trajeto. O próximo passo do Parlamento e do Governo de Santa Catarina deverá ser uma reunião com as companhias aéreas. Saio daqui com o compromisso, conforme combinado com a bancada, de entrar em contato com todas as companhias aéreas que atendem voos regionais e interestaduais aqui em Santa Catarina, para entender o porquê que ainda falta essa demanda de atendimento, porque, o que parece, nós temos mercado, nós temos demanda. O que falta são voos. Nós vamos entender e tentar construir uma solução em conjunto com a Assembleia Legislativa.